Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Hoje no programa TPM você vai acompanhar um gostoso bate-papo com o colunista da cidade de São Carlos, Dagoberto Rosa Olá, boa noite! Hoje nós estamos aqui no TPM com um convidado badaladíssimo é o nosso colunista social da cidade de São Carlos numa grande cidade amiga nossa Tudo bem, querido? Tudo bem, embora eu gostasse que fosse realmente tudo isso que você está dizendo Com certeza, você é isso, mas você é mais discreto, né Luciano? Dagoberto, em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo aqui Eu que agradeço Por ter achado um horário na sua agenda Mas vamos lá, vamos às fofoquinhas e curiosidades Como é que começou o seu trajeto como colunista social dentro da cidade de São Carlos? Começou de uma maneira até inesperada, viu Zezé, viu Lu? Eu era funcionário do Senac não pensava em trabalhar com essa atividade, ter essa atividade e na ocasião eu comecei a fazer, a ter um programa de rádio Certo, você começou pelo rádio, então? Pelo rádio, ter um programa de rádio Que é a melhor escola, né? É, também aconteceu assim casualmente e pela atividade que eu desenvolvia no Senac eu acabava lidando com esta área, enfim dos encerramentos dos cursos, das festas, dos eventos que tinha no próprio Senac que dali eu fui convidado para comandar o programa de rádio era à noite, toda sexta-feira eu tinha o nome de Sexta Especial e olha o detalhe, hein? Um dos quadros preferidos do programa e que inclusive dava muito ibope, muito retorno e tal era sobre UFOs Olha só, essa é o terrestre E esse assunto é um assunto bacana que de tempo em tempo ele volta, né? É verdade E a gente está vivendo essa onda novamente aí de UFOs Então a coisa começou mais ou menos por aí E aí, quais foram as maiores dificuldades que você teve na sua trajetória assim para chegar aonde você chegou hoje com essa exposição que você tem na cidade de São Carlos? Na verdade eu não tive dificuldade Foi acontecendo assim uma coisa, um pé na frente do outro era uma atividade casada que eu tinha com a atividade do Senac e na época também eu comecei, eu acho que tinha um ou dois colunistas na cidade mas naqueles moldes mais tradicionais naqueles moldes mais tradicionais e já em vias de se aposentarem e eu comecei com o formato novo na época coisa que nós estamos falando é de 28 anos Nossa, meu Deus, olha o formato novo Então a minha primeira coluna foi no jornal Hoje Extinto jornal A Tribuna foi em 1981 Então lá, você vão 28 anos Mas a coisa foi assim, foi muito fácil, digamos Uma coisa foi puxando a outra Uma coisa foi puxando a outra E eu tinha muita vontade Eu era muito, ainda sou isso, muito forçado Eu ia em todos os lugares, todos os eventos independente dos segmentos que estivessem realizando acontecendo Isso foi me envolvendo de uma tal maneira com a cidade, com as pessoas que comandavam a cidade na época E foi me dando esse respaldo todo quando eu vi se passaram 28 anos Pois é, e é verdade Agora, fala uma coisa pra mim A sua família é de São Carlos Você tinha saído, ficou um tempo fora, não foi? Saí um tempão, eu saí por 7 anos Daí retornou Mas o detalhe, tem um pouquinho de escola também em São Paulo que eu fui a segunda turma É legal depois que o tempo passa que a gente tem essa coisa de ligar Eu fui a segunda turma da Imbi, Morumbi Que formou, inclusive, vários profissionais que hoje estão na grande mídia É verdade E lá em São Paulo, pra custear a minha faculdade também, eu nas horas que me sobrava eu fazia dublagem profissionalmente Olha que legal Que tempo se nasceu artista É, eu acho que a coisa é aquilo que eu falei parece que uma coisa vai puxando a outra É verdade Você fazia dublagem? Fazia dublagem Fazia na Odilfo no Brasil Nem sei se tem mais essas empresas Odilfo no Brasil A Cinecastro, a IC eram grandes empresas Dublagem é bem especial E dava um dinheiro bom E dava um dinheiro bom Não sei se é um dinheiro bom Ficar rico eu não fiquei mais Mas deu pra manter na faculdade legal Dava pra ajudar, pra custear E além disso, eu também participava de algumas peças de teatro Eu trabalhei com grandes nomes ainda hoje Que maravilha Alguns aí no teatro Fiz também televisão, enfim Mas tudo a título de ganhar mais algum Eu realmente não pensava nisso Mas eu acabei seguindo por aí E não parei essa atividade Mesmo quando retornei a São Carlos Agora, quando você retornou a São Carlos O que mais te... Você sentiu alguma mudança No que e em que Na cidade de São Carlos Que daí já te deu essa... Foi, no caso, uma mola propulsora Pra você começar já A entrar nessa badalação danada Então, foi casualmente De susto A coisa foi de repente Quando eu percebi eu estava envolvido com isso Mas o que chama atenção sempre em São Carlos Desde aquela época até hoje É justamente o crescimento da cidade Então a cidade realmente está crescendo muito São muitas pessoas Muitas empresas E muitos acontecimentos em todas as áreas E também o nível universitário lá Se expandiu muito, né? Bastante ativo Expandiu muito Essa coisa da cidade da bioenergia Enfim, são muitos empresários Que vão pra lá A gente quando fala assim Muitas pessoas, por exemplo Que nos acompanham Conhece São Carlos Mas não acompanha o dia a dia Pode até pensar num certo exagero Mas não é Hoje, por exemplo Na cidade de São Carlos É uma coisa que eu tenho certeza Que vocês vivem aqui em Ribeirão Preto Há um tempo atrás Vocês saiam Vocês fatalmente Vocês conheciam a maioria das pessoas Hoje não ocorre mais isso Então São Carlos Nós estamos vivendo isso Bom, gente Mas agora é o momento Da nossa patrocinadora Fisioforma Você sabe que o verão já tá chegando E é bom você começar a se preparar E o que não combina com o verão É gordura localizada Celulite Pelos em excesso Bom, pra tudo isso Tem tratamento na Fisioforma Tratamentos personalizados Com os melhores equipamentos Que o mundo te oferece Isso mesmo Tudo que você encontra Nas melhores clínicas da Europa Tem aqui na Fisioforma Bem pertinho de você Pra gordura localizada, por exemplo Sabia que já na primeira sessão Você consegue perder de 2 a 4 centímetros Pois é E tratando-se da celulite Você consegue regredir Em até 80% O seu quadro de celulite Com a devilação progressiva Definitiva da Fisioforma Feita com o aparelho de luz Intensa pulsada Você vai ficar livre De vez desses pelos Que tanto incomodam, né? Bom demais Quem é cliente de Fisioforma Tem autoestima lá em cima E é muito mais feliz Olha só Pra mulherada Que vê os depoimentos na televisão O que eu falo É pra acreditar realmente Porque eles são reais A gente vem Tem um tratamento excelente E o resultado Todo mundo comenta E todo mundo percebe Então vale a pena Investir na Fisioforma Então não perca mais tempo não, hein? Escute meu conselho Pega o telefone Liga em qualquer unidade Da Fisioforma E reserve já o seu horário Pra fazer a sua avaliação Você viu só? Basta dar uma ligadinha Em qualquer unidade Da Fisioforma Agende uma avaliação Que o verão tá chegando E o teu corpo tem que ficar Interasso Nosso comercial E voltamos já já Se você concessionária Ainda não anunciou Seus veículos no Clicou Vendeu Está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região Anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu Possui mais de 60 mil visitantes Qualificados por mês Para anunciar É só enviar um e-mail Ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes Pesquisar no Clicou Vendeu Encontre seu carro E depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Há mais de 15 anos no mercado A Fisioforma proporciona Melhor qualidade de vida E ótimos resultados E ótimos resultados aos clientes Isso devido aos grandes investimentos Em tecnologia de ponta E em suas profissionais Encontrei na Fisioforma Um tratamento Que eu gostei Fiquei muito satisfeita E foi assim Muito rápido Que eu vi o resultado E todo mundo pergunta Realmente o tratamento da Fisioforma É verdadeiro? É verdadeiro Agende a sua avaliação É verdadeiro? É verdadeiro